Música Presidente do Partido Fretilém, Francisco Guterres do Olohato Kestamne e o Comitê Central Fretilém e a celebração do histórico transformação a SDT, a Fretilém e a dinâmica reunida do CIEC e do Lourdes Inhado. O setembro marca a passagem do CIEC e do TIEC para a Fretilém. A passagem histórica de Anemai Ratudo, que ataca a SDT, reúne Timor-Oansira, Baludete, Nebe Hanouin, Sirfor Hanouin, Bamalo, Atubukadala, Batimor-Leste, Ninian, Futuro, Oinsá, incluindo Independência Batimor-Leste. A passagem do CIEC e do TIEC e do TIEC, a Fretilém e a bandeira de Sanfone Aldean, e a partir do momento, o CIEC e do Lourdes Inhado, o CIEC e do Lourdes Inhado, o conceito mais claro, o programa político mais claro, o objetivo mais claro, a independência total do Batimor-Leste. E a partir da idaneia do Unh, mas hoje, estou até agora na FATI, Fretilém, mas a cara do Unh para a independência idaneia, e hoje, 11 de setembro de 2023, a uma reafirma a filha falha. Loura Fretilémia Nara, Loura Comitê Central Fretilémia Nara, a reafirma a filha falha da lei da TAN, para os militantes e quadros Fretilémia, para o povo do Timor-Leste do Tômago. O CIEC e do Fretilémia Nara, a reafirma a filha da TAN, o povo mora em Açores. Fretilém, a reafirma a aliança na FATI com o povo e o TAN. A luta continua a luta, a liberta e tania o povo. A libertação da pátria, o Fretilém cumpriu. A luta continua. Viva Fretilémia! Celebração Loura Transformação SDT e o Fretilém TINANGNE, diferente ao TINANGOTU, tambala realiza a cerimônia ruma ou de festeça Loura Importante Ne. Selina Lopes, Agustinho da Costa, GEMEN A CRIANZA, A CRIANZA, Obrigado.